Como que você pôde me abandonar lá daquele jeito? Eu fiquei te esperando durante horas, sentada sozinha no banco daquele museu. Eu também tô nessa relação, sabia? Eu sou uma pessoa nessa relação. Você tem ideia de como tem sido pra mim aqui? Almoçando e jantando sozinha todos os dias, esperando meu namorado voltar dessas reuniões que não acabam nunca, do pôquer com os amigos sei lá onde. Eu tinha uma vida em São Paulo. Eu tinha um emprego, eu tinha minha família, eu tinha as minhas amigas. E eu não abandonei tudo aquilo pra vir aqui e ficar admirando as ruas de Paris sozinha. Bom, então talvez seja a hora de eu ser clara sobre quem eu sou, porque parece que você não entendeu ainda. Eu sou alguém que tá procurando por amor. Sabe? Amor. Amor verdadeiro. Daquele que te dá um frio na barriga permanente. Que te faz chorar às vezes e você nem sabe o porquê. Mas eu acho que esse amor não tá aqui. Nessa suíte cara. Nesse hotel maravilhoso em Paris. A culpa não é sua. A culpa é minha. Eu nem devia ter vindo. A culpa é minha. 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 A culpa é minha.